Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Olha, na reflexão que está vindo aqui, escuta. Pedir para o ex me bloquear é infantil? Eu deveria pedir para que ele me bloqueie? Ou sou eu que tenho que tomar a decisão de bloquear? Vamos entender tudo isso? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim, André, meu ex me desbloqueou, mas não me sinto bem quando vejo a foto dele com a outra. É infantil pedir para ele me bloquear? Ele me pediu para voltar, mas não quer magoar a atual, me pediu para esperar. Ai, pelo amor de Deus, olha. Bom, vamos grifar uma coisa aqui. É infantil pedir para ele me bloquear? Gente, minha querida, presta atenção, povo de Deus. Eu não acho infantil. Eu acho, sabe o quê? Humilhante. É humilhante eu pedir para a pessoa me bloquear. Sabe por quê, meu bem? Porque a decisão é minha. Então, se eu não quero mais falar com ele porque me faz mal e porque, assim, olha só, o cara, ele pediu para eu voltar com ele, mas ele não quer magoar a atual. Então, pediu para eu esperar. Tá, e durante essa espera, o que vai ser? Vocês vão ficar saindo. Aí, essa espera vai se estendendo, se estendendo, se estendendo. Quando você se dá conta, faz dois anos que você é amante. Meu bem, bloqueia você. Ah, é infantil bloquear? Bloqueio nunca foi uma atitude infantil. O bloqueio só é uma atitude infantil se ele acontece dentro de um contexto. Sabe qual o contexto? Eu estou lá, falando para a pessoa, por exemplo, você é um idiota, por que você é isso, por que você é aquilo? Aí, a pessoa está respondendo e a discussão está calorada. E eu, vai para aquele lugar, porque a sua mãe, aquela surucucu do brejo, mando. Aí, eu vejo que ele está digitando, ele está respondendo. Aí, eu vou lá e bloqueio. Isso, para mim, é infantil. Eu bloqueei a pessoa. Isso, para mim, é infantil no sentido de... É igual aquelas crianças que estão lá discutindo. Tonto é você. Você que é tonto. Tonto é você. Você que é. Você que é tonto. Não estou escutando, não estou escutando. Porque eu tenho que falar tonto por último. E aí, o outro vai retrucar, mas eu coloco a mão e sabe. Não estou escutando, não estou escutando. Então, isso, para mim, é infantil. Esse tipo de bloqueio. Qualquer outro tipo de bloqueio, onde, claramente, eu não quero mais manter contato com a pessoa. Isso me faz mal. Ele já está namorando outra. O que tem que ficar falando comigo? Pedindo para eu esperar? Vai para aquele lugar. Eu vou lá e bloqueio ele. Acabou. E ele sabe por que eu bloqueei. Agora, eu pedir para ele? Eu falar, filho, por favor, me bloqueia. Ah, pelo amor de Deus, anjo. Isso aí, olha, isso para mim é humilhante. Porque é como se eu estivesse dizendo assim, eu não tenho forças para te bloquear. Por favor, me bloqueie. Porque assim eu não vou ficar aqui vendo e sofrendo. Eu estou aqui nesse vale de lágrimas. Por favor, dê esse golpe de misericórdia. Me bloqueie. Não, não. Eu acho humilhante. Então, não é infantil. No meu entendimento, é humilhante. Somos nós que decidimos. É a nossa vida. É a nossa história. Então, quer dizer, ele pede para eu esperar. Eu peço para ele bloquear. É tudo do jeito que ele quer. Então, assim, não tem decisão minha. Eu vou ter que esperar ele lá para ele não magoar outra. Eu tenho que esperar. Eu peço para ele me bloquear. Então, é ele que bloqueia, não sou eu. Sou eu que espero. Então, assim, eu estou à mercê dele. Qual é a minha vontade? Qual é a minha decisão? É a minha história? É a minha vida? Então, são as minhas ações. Ao invés de eu ficar esperando que ele termine com a outra, no tempo dele, para não magoar a outra. Eu fico aqui esperando. Eu fico esperando, então, que ele me bloqueie. Por favor. Eu decido. Minha história, minha vida, minhas ações, minhas decisões, minhas atitudes. Afinal de contas, é o meu bem-estar. É a minha felicidade. Que está em jogo, gente. Não é qualquer coisinha que está em jogo. É a minha felicidade. É o meu bem-estar. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história. Você não vai entrar na fila de espera da gravação gratuita, que são estas que vão ao ar no YouTube. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.